Ó, isso aqui mostra, mano, o risco que é de investir no Brasil, na Bolsa de Valores. O Brasil sempre foi institucionalmente fraco e um dos motivos também aqui no Brasil tem fogo de capital é essa porra da Bolsa de Valores, mano. Olha que nojo esse caso. Madri, Espanha. Este é Miguel Gutiérrez. O Fantástico localizou na Europa o homem acusado de ser o principal responsável pelo esquema que ele foi preso. Na contabilidade comandada pelo ex-executivo, a soma de 2 mais 2 podia dar bem mais do que 4. E a Polícia Federal diz que ele fez isso por mais de uma década. Uma década. Nesta troca de mensagens obtida pela investigação, Flávia Carneiro, então responsável pela controladoria do grupo... O lucro líquido ficou 60,9% ao invés de 61,4% do seu arquivo. Tem a diferença do imposto de renda do seu cálculo, podemos seguir assim? E chegou bem em casa com a sua mãe? Coloca 61,4% pra não irritar o Miguel. 2018. Caralho! Que safados, mano. Que filhos da puta. E que depois se tornaria delatora, avisa Carlos Padilho, diretor operacional na época, sobre um erro nas contas do lucro líquido. É outubro de 2018. Mas em vez de autorizar e agradecer a correção, Carlos diz na resposta que é pra manter o número incorreto. E explica o motivo. Hora de comprar a Mercery, será? 1,4% pra não irritar o Miguel. Nossa, mano. Que ridículo isso. Milhares de clientes. Milhões em vendas. Todos os dias. Nas lojas e na internet. Cara, pior que eu lembro de uma época que eu amava Friends. Só existia DVD ou Blu-ray. Aí, mano. Eu... Prova das americanas. Tem até hoje, mano, as caixas dos Friends. Tá até hoje. Tá até hoje, mano, a caixa dos Friends. Tinha um apreço muito grande pro americanas. Dona de uma marca reconhecida pelos brasileiros, a americanas é uma das maiores e mais antigas varejistas do país. Prova das americanas. Tem um mundo de pelúcias. Como é uma empresa de capital aberto que tem ações negociadas na bolsa de valores, segue regras que a obrigam a tornar públicos periodicamente os balanços financeiros. Olha aí, ó. A situação do caixa. Olha aí, ó. No início do ano passado, a americanas anunciou que a dívida com os credores estava em quase 43 bilhões de reais. Tenta processar essa informação, que é difícil, tá? Mas é isso mesmo. Durante uma década, esses gestores aí, mano, filhos da puta, ficavam maquiando as contas da americanas e o balanço. Até não chegar a um ponto mais, depois tem que declarar falência, cara. 42 bilhões. E que o rombo nas contas foi provocado pelas operações contábeis inventadas pela antiga diretoria. E somaram 25 bilhões. Uma das maiores fraudes da história das corporações brasileiras. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. Perto de ser demitido. Tá por fora mesmo. E sei quem fazia era o diretor. Ficaram sabendo que ia estourar. E saíram da empresa meses antes, até a bomba cair na mão dos atuais diretores, mano. Então o judicial da Americanas. Tá foragido, inclusive, uma delas. A Polícia Federal passou a investigar as fraudes com apoio do Ministério Público Federal. E descobriu como era a hierarquia envolvida na maquiagem dos números. No topo, Miguel Gutierrez. Oi, cacai do bem. E vender bilhões em ações. Olha esse Miguel, calmo. Ana Cristina Ramos Saicali, considerada abraço direito dele. José Timóteo e Márcio Cruz. Abaixo, outros 11 diretores. E a antiga responsável pela controladoria. Velho, vocês não estão entendendo o esquema, cara. Isso aqui que tá aqui embaixo dá a sensação que são funcionários comuns. Colarinho azul que fala, né? Vocês acham, né, cara? Mas não. Tudo diretores também. E aqui tem o chefe de controladoria. É ainda assim, gente de altíssimo padrão ganhando aí por mês. No mínimo, no mínimo uns 60 mil reais, cara. Diretor, 60 mil reais. Acho que até pouco 60 mil reais por mês, viu? Não sei. Depende do meu diretor, né? Flávia Carneiro. Ela e o ex-diretor financeiro da empresa, Marcelo da Silva... Fora a bonificação. ...seram delação premiada no fim do ano passado. Ó, deturaram. Os dois contaram como a antiga diretoria agia para esconder os números reais e inflar os resultados divulgados ao mercado. Os delatores apresentaram como provas... Diretor não é sócio. ...conércio, planilhas e parte da contabilidade fraudulenta. Como assim? Você ainda vai ver que, segundo a investigação... Não, sim, mas que ganhamos bastante. ...dos ex-executivos tiveram ganhos milionários... Ó, tá vendo? Isso aí, ó, tô falando, ó, tá vendo? A Americanas colaborou com a investigação e também cedeu material que, segundo a polícia, comprova as operações clandestinas. Esta troca de mensagem indica que os ex-diretores falavam abertamente entre eles sobre as irregularidades. Carlos Padilha... Eles eram ricos, e continuou. ...faça mais um ajuste nos números para aumentar o resultado de outro indicador... A verdade é que eles têm um prazer, mano, de fazer isso aqui, né? Nem é buscar encansar pelo dinheiro, mas parece que o ser humano tem um tesão, cara, em fazer umas coisas, assim, obscuras, não é? ...faça mais um ajuste nos números para aumentar o resultado. ...de outro indicador financeiro, o chamado EBITDA. ...sigla em inglês... ...earnings before investments... ...depreciation... ...depreci... 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 ...e amortização, enfim. ...para uma companhia, antes de serem descontados gastos com juros e impostos. Você enviou o resultado onde faltam 340 mil para o 9,1% de EBITDA virar 9,2%. ...se a minha conta está certa, parece... ...pera, você enviou o resultado onde falta 340 mil para o 9,1% de EBITDA virar 9,2%... ...a minha conta está certa, pare... ...olha esses caras, mano... ...uma provocação, Miguel... ...tem espação para chegar a 9,2%... ...e a outra, onde os números... ...obedeciam a vontade dos ex-executivos... ...para parecer que estava tudo bem... ...para fingir que as contas estavam sempre no azul... ...mas para manter essa... ...eis está me lembrando a Dilma, ok? ...eis tinham que lançar a mão de uma sequência de fraudes... ...como inventar verbas concedidas por fornecedores para usar em propagandas... ...forjar empréstimos com bancos... ...e fabricar operações com cartões de crédito... ...um dos e-mails obtidos pela PF de maio de 2022... ...mostra que eles sabiam bem o que faziam... ...o então diretor operacional Timóteo de Barros... ...escreveu para Marcelo da Silva Nunes... ...para falar da Americanas real... ...eles usam a expressão... ...a vida como ela é... ...segue a visão do resultado... ...na visão... ...que isso, mano... ...alícia, já sabendo que se no futuro pudesse dar B.O. ...usando esses termos aí, mano... ...para não ser preocupada... ...segue a visão do resultado na visão... ...a vida como ela é... ...que bizarro, mano... ...a vida como ela é... ...que filhos da puta... ...devo circular para todos? O resultado descrito no e-mail é do primeiro trimestre de 2021... ...o prejuízo somado era de 209 milhões... ...mas a companhia divulgou ao mercado um resultado positivo... ...de 129 milhões... ...os antigos diretores não se falavam... ...caramba, que fascinante isso, velho... ...mano, mas como é que mesmo assim nos relatórios financeiros... ...ninguém conseguiu pegar isso aí, velho... ...porque se você decifrar cada... ...você consegue enxergar inconsistência, não? ...o mercado um resultado positivo... ...de 129 milhões... ...mas se você... ...os antigos diretores não se falavam apenas por e-mails e mensagens... ...a sala fica no segundo andar da sede da empresa... ...no centro do Rio de Janeiro... ...a auditoria podia também, né? ...durante esses anos, segundo a PF... ...várias vezes... ...desconvocaram reuniões... ...para falar pessoalmente sobre a... ...pô, cadê as Big Four? ...cês sabem o que é Big Four, gente? ...são as quatro empresas de auditoria e consultoria no mundo, né? ...inclusive isso aqui é o que pessoas que trabalham em contabilidade amam trabalhar, mano... ...a PwC, Deloitte, EYK, MPG... ...ai elas fazem esses balanços, né? ...como auditores externos... ...cadê elas aí, mano? ...essas empresas é tipo banco de investimento, sabe? ...em termos de sofisticação... ...de momento máximo da sua carreira... ...é muito ocorrido... ...várias vezes... ...eles convocaram reuniões... ...para falar pessoalmente... ...sobre a estratégia das fraudes... ...estou aqui na blindada... ...vamos falar na blindada... ...nossa... ...dia 10 da manhã na blindada... ...a investigação demonstrou que a antiga diretoria queria manter tudo em sigilo... ...que é precisava esconder os números reais também das auditorias... ...as contas da Americanas... ...ó, ó, ó, agora vem a farinha que eu tava questionando, mano... ...que é precisava esconder os... ...pô, é muito massa esses vídeos, desculpa pra eu tá pausando tudo, mas eu gosto, caralho... ...também das auditorias... ...nossa... ...as contas da Americanas são auditadas... ...e os técnicos que checam os resultados financeiros... ...têm acesso a toda a contabilidade... ...e também os contratos e negociações com bancos que participam das operações... ...então, como nada foi descoberto... ...era uma fraude sistêmica que envolvia o comando central da companhia... ...a diretoria praticamente como um todo... ...parte do segundo escalão e parte, inclusive, do terceiro escalão da companhia... ...então, na verdade, havia uma fraude absolutamente elaborada... ...as auditorias também foram enganadas... ...como foram enganados os bancos, o conselho e o mercado como um todo. Quem que engana banco, velho? Ah, vou mostrar a carinha desses três aí, gente... ...que esses três estão soltos, esses filhos da puta... ...mano, mas quem que rouba banco, cara? Tipo... ...nossa, velho... ...o Paulo Leman saiu ileso disso aí, cara. ...como foram enganados os bancos, o conselho e o mercado como um todo. Não, não tinha. Esses três, mano, eu lembro de uma vez que eu comprei um livro... ...sabe quando você vai no aeroporto e compra um livro de alta ajuda... ...ou sei lá, de melhoras pessoais e financeiras? Tinha a capa esses três aí, mano, explicando como que eles levaram... ...criaram um império aí da Ambev... ...e como que a Ambev virou a cervejaria mais forte do mundo... ...que absorveu, se eu não me engano, uma empresa de cerveja dos Estados Unidos... ...ou da Alemanha, uma coisa assim, mano, que foi tudo graça a esses três aí. ...alvo dessa investigação. Depois da descoberta das fraudes, eles investiram 5 bilhões na recuperação da Americanas... ...e prometem investir outros 7 bilhões. Nesse momento, o foco da investigação é a antiga diretoria. Nada impede que posteriormente sejam abertas novas linhas investigativas... ...e seja apurado qualquer ilícito perpetrado por outras pessoas também. É, eu lembro que eu já li isso no Twitter, mano. Alguém falando exatamente disso, mostrou um trecho do livro desses caras. Falando literalmente que tem um líder lá que fala que tem que atrasar o pagamento de fornecedores... ...para você se dar bem. Esta semana, a Polícia Federal... É esse mesmo? ...mandados de busca e apreensão na casa de ex-diretores da empresa. Ah, então é esse aí mesmo. A Justiça determinou ainda a prisão preventiva dos principais nomes que faziam parte da antiga diretoria. Miguel Gutierrez, que tem cidadania espanhola e vive em Madrid. E Ana Saicali, que há duas semanas foi praticada. Essas imagens das câmeras do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro mostram que ela viajou no dia 15. Eles chegaram a ser incluídos na lista de foragidos da Interpol. A repórter Ana Beatriz Maria tentou uma entrevista com Miguel Gutierrez em Madrid na quinta... Ih, lindinha... Desculpa. Tinha, cara... ...para o Miguel Gutierrez. Ainda fala espanhola. Vale, graças. Foi preso em casa na última sexta-feira num acordo de cooperação com a Interpol. Já foi solto. No sábado, foi solto na audiência de custódia. Mas não volta ao Brasil. Lembrando vocês, mano, que a Espanha, se eu não me engano, foi a que prendeu o cara lá que... O jogador brasileiro, como é que chama ele? E que depois ele saiu do julgamento lá, mano, pagou a fiança, saiu todo machão, todo bonitão, mano, com casaco de pele, sabe? Do lado, uma advogada mulher representando ele, sabe? Na Espanha, né? Parece que a Espanha tem muito de boa com essas coisas, né? Terá que se apresentar à justiça espanhola a cada duas semanas. Ana Saicali decidiu se entregar à justiça. Ela foi conduzida pela Interpol até o aeroporto de Lisboa hoje. O repórter Leonardo Monteiro tentou falar com ela. Queria saber se a senhora tem alguma coisa a nos dizer. Só uma palavrinha, por favor. Ana Saicali será acompanhada pela Polícia Federal assim que desembarcar no Brasil. Mas não vai ficar presa. Estará proibida de deixar o país. O diretor-geral da Polícia Federal falou com o repórter Leonardo Monteiro em Portugal. Nós criamos ano passado uma diretoria de cooperação internacional porque o crime organizado não é de hoje, não tem fronteiras. Galera, tipo assim, mano, eu quero que vocês entendam que esse tipo de coisa aqui não é algo que simplesmente maquiaram contabilmente e pronto, sabe? A empresa teve prejuízo e tal, tal, tal. É uma magnitude, essas escândalas americanas. Vamos lá, tap tap this screen, guys. Tipo assim, obrigado, RSC, por... Sub, essa é uma tablés, vai pro apoio. Tipo assim, eu quero que vocês entendam que esse rombo, gente, foi tão forte que na época, foi no começo de janeiro, de 2023, se não me engano, né? A bolsa de valores em si acabou diminuindo o número de pessoas investindo nela, o dinheiro de ações em várias outras empresas, como se fosse efeito dominó, né? Então assim, pensa em pessoas, cara. Às vezes pode ser o seu pai aí, seu pai. Converse com seu pai se ele não for, se ele tem uma renda, assim, não considerável, mas mediana mesmo, né? Às vezes, tem muita gente aqui que os pais estão pagando um consultor pra deixar o dinheiro alocado em empresas do mercado financeiro, em ações, né? Então quando tem esse rombo, esse investimento dele, vai pra onde? Vai furado abaixo, cara. Coisa assim que pode ser de mil reais a cem mil reais. E não só na Americanas, mas em toda cadeia que envolve isso, mano. Até mesmo em empresas que tem nada a ver com Americanas. Nada a ver com Americanas, mano. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, esse é o impacto de investidores. Que ainda assim, alguém pode argumentar, ah, mata. E a pessoa comum que trabalha cedo e pega o ônibus seis da manhã, todo lotado. Essa também tem um impacto, às vezes até mais forte. Não, bem mais forte, inclusive. Porque fazendo isso, a empresa que descobre esse rombo, ela tem que fazer o quê? Diminuir custo, diminuir despesa, né? Geralmente, a diferença de despesa com custo, é que custo é algo muito fixo, né? Despesa, você pode incorrer com alterações ao longo dos meses, né? Mas enfim, dependente disso. Nem sempre é assim. Mas tem que diminuir esses custos, essas despesas, diminuir o quadro de funcionários. Então esse cara vai lá e perde o emprego. Ou às vezes, mano, ele não necessariamente perde o emprego, mas já cria uma ansiedade nele. Por quê? Porque na unidade da Americanas que ele tá trabalhando lá, Foi dito que ninguém vai ser demitido. Mas pode ser demitido daqui a algum tempo. Então já fica aflito. Opa, qual vai ser o momento que eu vou ser demitido? Entendeu? Pessoas ansiosas, que se você for mais além... Ansiosidade, mano. Faz o quê? Faz você querer jogar até cassino. É sério. Eu tô indo longe demais, tá? Mas tipo assim, mano. Tô pensando no povão, cara. Eles lidando com essas ansiedades em geral, com base em ricos fazendo merda. Aí depois o cara vai e pega essa porra do dinheiro dele, mano, e mete no tigrinho. Né? De uma simples ansiedade calmozada, do possível emprego que ele pode perder, cara. Cês entenderam, mano? Então assim, é... Pois é, fica na dúvida. É pior se vai ser demitido ou não. Então isso aqui não é só o diretor roubando e pronto. E pra terminar, de certa forma, piorar, esse dinheiro, mano... Cês acham que ele tá no Brasil? Os caras aí em Portugal, Espanha... O outro lá tem cidadania espanhola. Comprou mansão na Espanha. É um dinheiro que saiu do país ainda. Mano, pra piorar, pra piorar. Pensa agora nos bancos que foram... É... Que mentiram aos bancos aí, mano. Lembra, tem uma diferença de banco emprestar pra você ou no banco mil reais de empréstimo. Com um banco que empresta, mano... Tipo, dois milhões, três milhões. Aí vai somando pra essas grandes empresas. Quando o banco tira esse dinheiro, ele não recebe esse dinheiro. Tá recebendo calote também dessas empresas, depois declaram a falência. Por que que depois você acha que o juros tá super alto quando você pede o empréstimo? Cê acha que é só porque fez o L? Ou porque os bancos são gananciosos? A inadimplência é tão alta que não é só de pessoas físicas. Pessoas jurídicas, igual a americanas. Então, quem realmente quer efetivar um empréstimo produtivo pra você investir em algo que vai te fazer... Enfim, mano, lucrar futuramente e não empréstimo pra pagar pra tigrinho, né? Cê se fode com isso. Cê se fode com os deplentes do Brasil. Pessoas físicas e jurídicas, entendeu? Então, não é só um mercado de ação. Eu tô falando isso tudo porque é importante vocês notarem que faz parte do dia a dia da sociedade brasileira. Não necessariamente as polícias têm que cooperar, os países têm que cooperar e trabalhar em união, em cooperação e em coordenação. A investigação revelou que as fraudes, pra melhorar os resultados... Eu saí da Americanas, eu saí da empresa semana passada, quando foi na época do RON, foram mais de 100 funcionários demitidos e 2 lojas de ruas fechadas, né? Os dados financeiros da Americanas beneficiavam diretamente os antigos diretores. Quanto mais a empresa lucrava, mesmo que numa contabilidade mentirosa... Mas a alta cúpula de executivos ganhava com prêmios salariais. É, ó, a bonificação. Bônus milionários pagos a eles todos os anos. E ainda inflavam o preço das ações da varejista no mercado. Nossa, e depois... Durante a década de fraudes, as ações da Americanas valorizaram. Vamos lá, tap, tap the screen, guys. Um ano com você. Banchint. Obrigado, você me faz bem. Hã? Ela tá 39 centavos? Eu nem sabia disso. Obrigado, Banchint. Isso é um ano com você, guys. Como é que chama a da Oi? Recuperação judicial Oi? Recuperação judicial americana? Ah, não. Ai, velho. Bastiu, bastiu. Brunziu, coziu. Velho, bananinho. Não tem como, né, cara? Olha isso. Em 2007, as ações da Americanas, 183 reais. É com o que eu comprava a Friends. Caiu, subiu. Ponto máximo dela, gente. 2020, 290. Que foi a gente que teve o ápice desses rombos, né? Aí foi caindo. Muitas laranjas devem ter vendido as ações aqui. Que foram desses caras aí dos diretores que compraram, né? Indiretamente também. Vixe. Agora em seis meses. Cai mais ainda. Em um ano. É, cara. De 200... Em resumo. 206 reais foi para 39 centavos, cara. Agora, compensa comprar? Aí vai depender de uma análise bem específica sobre essa recuperação judicial. Eu pensava isso sobre a Oi, tá? Em 2021, gente. Três anos atrás. E posso dizer para vocês que eu teria feito o L. Se eu tivesse... Né? Que três anos atrás estava podre ela. A Oi recentemente vendeu as operações dela de celular. Tem só a internet e fibra. Que eu acho que é o que eles estão mantendo. É, inclusive, a internet que eu uso aqui em Goiânia. Uma clientela forte aqui, mano. A Oi e fibra. É uma internet ok. Agora, a Americanas também compensa, né? Mas vocês acham que compensa considerando um... Magazine Luiza, que já está meio fodidinha. Mercado Livre, Amazonas... Amazon... Será que compensa, mano? Não sei. Não estou muito confiante, não, mano. Mas é, está tão barato que... Traiu mais acionistas. Brasileiros que investiam na empresa acreditando em números irreais. Mas quando as fraudes foram reveladas no início do ano passado, o preço do papel despencou e o investimento de muita gente virou pó. Virou pó. Hoje, milhares desses investidores se juntaram em ações judiciais para tentar uma reparação. Edgar começou a comprar ações da Americanas em 2019. Durante quatro anos, formou um bom patrimônio pensando no futuro. Na realidade, eu investi acreditando. Aí eu faço uma pergunta e a gente refletir. Qual que é a diferença disso com o tigrinho? A gente vê, pessoal, com 180 mil reais. É uma pergunta estúpida, de certa forma, né? Mas no caso da Americanas, equivale ao tigrinho. Senão, o tigrinho é até melhor, não é? Na realidade, eu investi acreditando que é uma empresa sólida, uma empresa brasileira. Eu investi na empresa pensando em ficar rico. Mas você investe pensando numa segurança para o futuro. Com o escândalo das fraudes e a queda no preço das ações... O cara resolve investir na Fuck Americanas em 2019, época que a Amazon chegou no Brasil com tudo. Todo mundo que investiu, todos os investidores minoritários, fica com a sensação de, tipo, não importa o valor que você colocou ou deixou de colocar, você se sente... Dá para ver o que ele fez. Assim, é roubado. Quem não perdeu nenhum real com as ações foi a antiga diretoria. Ao contrário, a Polícia Federal diz que ao saberem que um novo executivo seria contratado para comandar o grupo... Nossa, velho, que nojo, cara. ...eu teria mais como esconder as fraudes. Os ex-diretores passaram a vender as ações deles com os preços ainda em alta. Ainda em alta, na máxima. Seis meses antes do anúncio do rombo financeiro. Falou que eles ganharam. Impressiona. Antes da gente ver esses valores, cara. Isso aqui dá nojo. Estados Unidos é a mesma coisa. Desculpa o tanto de pausa, mas vocês estão gostando. Eu espero. Esses comentários, meu. Essa imbecil, essa múmia aqui, mano. Mais velha que esse retardado do Biden. Que ódio, mano. 84 anos, cara. 84 anos. Essa nojenta aqui. Galera, ela é talvez a pessoa mais rica dos Estados Unidos que a gente não sabe estar nos balanços de fato, tá? Ela é uma congressista. O pessoal até fala assim, que quem quiser ficar rico, pegue a Nancy Pelosi no mercado de ações e no que ela anda comprando ou vendendo. Que ela se reúne com as grandes empresas americanas. E pra ver o balanço delas, tá? Pra ver se tá tudo certinho. Enfim, ela tem muita influência. Então ela sabe, cara, exatamente qual vai ser os planos da empresa. Meses antes, cara. Ela tem tipo o mesmo nível que o diretor das empresas. Só que a diferença é que ela tem acesso a todas essas empresas. E pra piorar, e pra piorar, o marido dela é consultor financeiro. Ou seja, ele lida também com o mercado de ação. E tem um conhecimento técnico específico sobre isso. Olha que ridículo, cara. Nos Estados Unidos, hein? Uma política, uma política que tem acesso aos relatórios, às reuniões, aos planos das empresas. Meses antes de soltar o público, junto com o marido dela. E são todas as empresas influentes, cara. Então assim, ela vende, compra na hora mais certa possível. Então assim, você vê tanto que o mercado de ação, olhando pra essa ótica é nojento. É nojento, cara. Porque a política anda muito junto. Eu diria que, de certa forma, é até mais podre que no Brasil. A diferença é que aqui não tem um volume tanto igual lá. Então é podre por causa disso. Nas faltas de oportunidades. Lá você consegue enxergar muitas oportunidades, mesmo nesse mar de manipulação que tem bastante, né? Aqui no Banchil, mano. Você encontra manipulação aqui, e já fica desconfiado de manipulação em outras empresas. Mesmo porque uma tá ligada com a outra. Miguel Gutierrez se desfez das ações e embolsou 171 milhões de reais. Ah, não, não, não. Vou até voltar. Olha isso aqui. Não, mentira. Mentira. Falou que eles ganharam. Impressiona. Miguel Gutierrez se desfez das ações e embolsou 171 milhões de reais. Ana Saicali, mais de 59 milhões. Que isso, cara? José Timóteo, mais de 20 milhões. A Polícia Federal descobriu no computador corporativo que Gutierrez usava um sofisticado e minucioso planejamento feito pelo ex... E tudo dinheiro que não tá no Brasil, tá, gente? Dinheiro de brasileiro, dinheiro daquele caralho de 180 mil reais, perdeu tudo. Que ele juntou. E nem tá no Brasil. Nem pra corrupção servir pra tá no Brasil, pra gerar economia aqui, sabe? Mas não, tá na gringa. Não tem nada de benefício. Aí vocês começam a notar, né? Porque o Brasil nunca se desenvolve, entendeu? Tem esses nuances que vão muito além da política, cara. Muito além de Bolsonaro, Lula. ...executivo pra esconder dinheiro e patrimônio. São esquemas escritos à mão para a criação de empresas em paraísos fiscais, remessas de dinheiro ao exterior e transferência de imóveis para o nome de laranjas. A PF pediu o bloqueio de bens dos ex-diretores no valor de meio bilhão de reais. Inclusive, o que for encontrado no exterior. É, os que bem foram encontrados. Imagina se não foram encontrados, né? Nosso objetivo é repatriar todo o valor que foi desviado de milhões de brasileiros e que seja feita a reparação do dano causado. A descoberta das fraudes que levou a Americanas a mergulhar numa crise provocou... No meio do governo, vai. ...3.500 funcionários, segundo a empresa. Reportagem boa, hein, cara? ...a nova diretoria do grupo... ...na questão do governo coordenar com de lá. ...a Americanas passou em 2023 extremamente difícil, né? E ela chegou até aqui basicamente pela confiança dos seus mais de 50 milhões de clientes que visitam nossos... Clientes? ...a confiança dos seus mais de 50 milhões de clientes que visitam nossas lojas, nosso site, todos os meses. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para os nossos acionistas é garantir que esse ativo aqui hoje trabalha com gente 100% pensando no futuro e no negócio. É, cara... Aqui, no caso, eu não consegui enxergar a maldade, né? É literalmente o trabalho dele, cara. Não tem como ser... Não tem como o raio cair duas vezes no meu lugar, tem. Tá tendo corrupção na Americanas e maquiando os valores de novo, igual estavam fazendo antes. Não sei se a minha visão tola, né? Eu não acredito, né, mano? Não é possível, velho. Depois de descobrir esse negócio todo, eles estão tentando, né? Não é possível. Tá me dando vontade de comprar essa porra, hein? E todos os 35 mil empregos que estão aqui dentro hoje e que estão suando a camisa e fazendo essa companhia voltar a ser a gigante do varejo, que ela sempre foi. Mano, gente, o que ela tem de diferente em relação ao Mercado Livre e ao Amazon? Podem me dizer? Sério mesmo. Eu não consigo acreditar, cara. Os executivos que faziam parte da antiga diretoria vão ser indiciados e vão responder pelos crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada na venda das ações, o que é chamado de insider trading, e também por associação criminosa. Se forem condenados, as penas máximas somadas podem chegar a 26 anos. Em fevereiro de 2018, eles tinham sido avisados de que o esquema não ia durar muito. Aí, é. Um dos gerentes que recebiam ordens da antiga diretoria e acabou sendo demitido, escreveu. Eu vou dar um ano pra resolver o que tá pendente de problema. Não sair da pobreza pra virar bandido. Não cheguei até aqui pra ser complacente com gente competente e mesquinha. Eu não tô brincando. Acabou. Caralho, mano. Arrepiou aqui, mano. Que bizarro, velho. Talvez ele até denunciou, mano. Mas não foi o suficiente pra ver as coisas ou o que a gente tá vendo agora faz parte até da denúncia dele. Não sabe. Não sei, né? Dá pra saber, mas pelo menos ele não compactou com isso.